Vou começar mostrando então essa opção de vestido no tecido duno, olha que coisa mais linda, gente, forrado, tem o detalhe do cinto, 70 reais no atacado esse modelinho, tá? Veste super bem, temos aqui opções de cores, ele veste até um tamanho 44 tranquilo, tá bom? Tá lindo! E temos também o estampado, esse aqui no tecido viscolinho, olha que perfeição, gente, esse barrado aqui, ó, é um sucesso de vendas, né? 70 reais esse modelo também forrado, temos algumas opções de cores aqui na loja, mas sempre chegam novidades. E esses aqui pro fim do ano tá um sucesso, né? Olha que coisa mais linda, gente, esse aqui pro Natal também no viscolinho, esse aqui já tem bojo, tá bom? E ele é todo forrado, olha os detalhes, gente, tá perfeito, 75 reais, temos opções de cores aqui pra vocês, mas lembrando que sempre chegam cores novas, e esse branco aqui também eu achei maravilhoso. Esse aqui deixa até um tamanho maior um pouquinho, tem um 46 tranquilo, tá? Ele também é todo forradinho, 75 reais no viscolinho, também temos opções de cores, ó, vermelho, branco, rosinha, que já é sucesso aí pro fim de ano. Gente, perfeito, com detalhes de flores e borboletas, tá super em alta, né? Então já garante, faz aí seu pedido, então lembrando que envia a partir de quatro peças variadas. Estamos aqui no Shopping Carindé, banca 560, já segue a loja aí no Instagram que eu vou deixar pra vocês.